Que não faz, toma, que não faz, toma. Que não faz, toma, que não faz, toma. Que tem no que não faz, toma de hoje. NASA confirma que tem um asteroide vindo em direção da Terra e ele bate antes do Carnaval. Rogério Senna e perde primeiro o jogo pelo Fortaleza. A volta dos que não foram, Vera Gimenez e Mário Gomes estarão de volta em novela na Globo. Palmeiras cem por cento no Paulistão e vai levar todos os campeonatos do ano. Amanhã a abençoada Petrobras vai aumentar novamente a gasolina. Santos escapa da derrota no último minuto. Pense duas vezes antes de aceitar a jogar Giz, a nova onda nos Estados Unidos. Corinthians ganha do São Paulo de novo, hashtag sem novidades. Quem não faz, toma. Ó, notícia pra você que não perde um lance no campeonato de futebol mais importante da Europa. As estrelas da Liga já estão no álbum oficial da Panini, Liga Espanhola 2017-2018. Nossa. Acabei de ganhar do Marcelo da Panini. Nossa, o Marcelo, o profissão Marcelo. Uma coleção que é um golaço. Tem o Piquet, tem o Messi, tem o Cristiano Ronaldo, os nossos craques brasileiros em figurinhas incríveis. Tem o Paulinho até, artilheiro agora. Ah, é, tem o Paulinho agora. O Marcelo. O Coutinho que chegou agora. Coutinho, ó, vai ter, vai, vai ter quem traz, irmão. A Panini dá um jeito e mais. O álbum ainda tem um calendário pra você acompanhar todos os jogos e marcar os resultados. Tá demais. O Marcelo. O Marcelo. É cada um. Agora, a bola é sua. Corre pra banca ou pro site, ó o site, lojapanini.com.br e garanta já o seu desespoio. Já podia colocar até o Neymar no Real Madrid, né? O álbum oficial da Liga Espanhola, 2017 e 2018. Tem que ser da Panini, só podia ser Panini. Só podia ser. Um grande abraço pra galera da Panini. Tamo falando do álbum da Liga Espanhola. Falou em espanhol, lembrei de mexicano, em espanhol. Olá, que tal? Estou na cá. Ah, estou na cá. É isso mesmo? É. Então, colecionando o álbum da Liga Espanhola da Panini, legal. Prêmios, ó, tá valendo um par de ingressos pro show do Rapa, dia 4 de março, no Espaço das Américas. O prêmio é pelo Instagram, tá? E pra participar é fácil, tem que seguir o nosso perfil, seguir o programa, quem não faz, toma. Marcar um amiguinho, certo? Marcar um amiguinho. É. E falar por que você merece ir no show do Rapa. E lembrando que é o último, última turnê do Rapa, né? Exato, é o último turnê do Rapa, certo? Então, fechado, tamo dando par de ingressos do Rapa. Resultado hoje, no final do programa. Beleza. Ele veio, ele está aqui, ele está presente. Mas duvida que tem uma novidade. Ele é ex, agora, arroba a Enande. Ex. 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 Aqui, ao vivo, sem o fígado, mas tô aqui. Sem o fígado. Você bebeu, Alba? O que que aconteceu? Você passou no Bagdá, homem? Não, é por causa do ex. O ex tirou o fígado. Ex. Ele vendeu o fígado e ganhou o ex. E reconhece pela face, né? Só que numa nota, face bonita. É que esse aí dele é original. Tu só reconhece gente que tem olho puxado. Aí ele não abre a tela. Original. Arroba Enande, se eu quero uma bomba, mas eu quero uma bomba que exploda. Tatola, vamos falar de televisão e das pessoas que habitam nela. E vamos começar com Fátima Bernardes. Exatamente. A mulher gato. Onde está você, Fátima Bernardes? Tá atrasando com aquele cara lá. E dominadora. Dominadora. E de mulher gato. Mostrou as garras. Peraí, cês tão combinandinho? O Elmer agora é Rádio Ilustra. Rádio Ilustra. Mas pegaram no pé dela, porque ela estava de mulher gato? Ela foi pro carnaval, mas antes... Ela é mulher gato ou mulher gata? Mulher gata, né? Tem. Mas acabou. Não, não sei. Mulher gato. Mulher gato por quê? É o animal. Representa o nome da personagem. Representa o animal. Mas o gato não tem o masculino e o feminino? Mas o masculino é o dominante. Seria a mulher gato. Mulher gato é qualquer mulher bonita que cê vê na rua. Mulher gato é só super heroína. É só Fátima Bernardes. É muito gostoso. E aí, na pré-festinha antes do carnaval... Certo. Ela postou essa foto que inclusive tá no Instagram. Essa que cê tá me mostrando aqui? Exatamente. E você que quer ver tá lá no Instagram. Arroba Enantes. E agora tem fotos com aquele negócio retrato, com essa profundidade. Acontece que essa foto não era pra ter sido divulgada. Claro que é. Só que a pessoa... Não, a foto da chicotada não era. Que não. Ela tá louca pra aparecer. Mas ela tá chicotada no maluco, irmão. Não, o cara tá agachadinho e tá tipo dominado. Ele é submisso. É verdade que a mãe do cara não gosta da Fátima Bernardes? Olha, Tatola, ela não morre de amores pela Fátima. Ah, o Elber, a gente não é fofoqueiro, mas a gente sabe que me postaram uma foto junto, os três. Ah, mas aquilo é campanha de marketing. A mãe dela, a gente falou isso semana passada. A mãe dela, não é que não gosta da Fátima, a Fátima. A mãe dele. A mãe dele. A mãe dele. A mãe dele, fala que a Fátima é uma pessoa abençoada, muito bem empregada, tem um mocotãozão, tudo. Trabalhadora. Que o filho dela é muito jovem e ele podia arrumar várias pessoas mais da idade dele. Com o pescoço menos enrugado. E que esse namoro dele expôs muito a vida do filho, que agora vive sendo perseguido. Foi devastado. A Fátima, que tá com 55 anos. Já? Já. É nove, então? É véia. É muito jovem. É a sua cara. É a sua cara dele. Peraí, a mãe dele tem quantos anos? A mãe dele? 50. Ele tá tipo namorando avó. Não sou capaz de opinar da idade dela. Daqui a pouco alguém manda a idade da mãe. Eu quero saber a idade da mãe desse decreto aí. Como é o nome dele? Você lembra o nome? Túlio Gadelha. Túlio Gadelha. Tá lá no Instagram, pode acessar o Instagram dele no meu Instagram. Ah, entendi. Número do Zap. Número do Zap, poderosa, existe. 9 8 3 3 3 89 89. Já tem mensagem aqui do Geraldo Pelegate. Qual é a mensagem? Ricardinha, TV Plim Plim, tá pedindo vídeos dizendo que país a gente quer. Eu vou fazer, mas eu vou mandar por encrenca. Vocês se virem pra criar outro nome. É, pode fazer e a gente passa. A Globo tá com problema, a gente falou isso também semana passada. Porque as pessoas, ao invés de falar que país que ela gostaria, eles só ficam reclamando. Virou protesto, né? Na verdade, assim, ninguém tem muito orgulho do Brasil hoje em dia, né? Com esse monte de ladruagem. Aí as pessoas mandam reclamando e a Globo tá com esse problema. Ô, Poderosa, eu quero fazer uma pergunta pra você. Diga. Short jeans, zíper aberto, cos dobrado, é febre no verão das famosas? É verdade isso? Pra mim isso é quando eu vou no rodízio, no caso. Mas pra elas virou moda. Tô de brincadeira. Sou eu no japonês, no caso. Entendi. Aí agora elas abrem o zíper e falam que é moda. Isso é mais velho que anda pra frente. Mas é, tu tá falando que agora tá todo mundo... Até minha tia Cidinha fazia isso já. Mas é só sua tia Cidinha da idade da Fátima Bernardo. Era depois que comia muito, né? Você abre o zíper e falam. Aí abriu. Que coisa, hein? É verdade isso? Negão, resultado dos jogos. Ó, é o seguinte, ó. A rodada começou no sábado. Corinthians 2, São Paulo 1. Peraí. Vamos comentar, vamos comentar. Pra quem comentar? Sabe Monstros S.A.? Ah, eu vi alguém falando isso em algum lugar. Um São Paulino. Um São Paulino. Foi, Cadinho? Foi. Bom, vocês estão de brincadeira. Parece aquele desenho. Vocês não podem ver o meu trigo. Vocês saem tudo correndo. Parece um feio. Tá de brincadeira. Abre a porta do armário e sai tudo. O que acontece com o São Paulo, negão? Que não tem coragem de enfrentar o Corinthians. Ah, os caras amarelaram. Não tem outra palavra. Era um jogo bom, começo de temporada. Tudo bem que tá montando o time. Mas tinha que ir pra cima. Não tinha nada pra perder. Tomou gol de cabeça. Perdinha, tipo, pra perder o jogo. A altura do campeonato é tomar gol de escanteio. Não dá, né? Tá, não dá. Time que precisa tomar gol de escanteio não pode ganhar nada. Todo mundo paradinho ali, ó. Cada um marcar o seu, o cara toma um gol. E ele pulou sozinho. Tomou gol até do Casinha. Que o Casinha ajeitou a bola com a mão. Senão ia ser gol do Casinha. Aí vocês iam tomar gol também do Marquinhos e Gabriel. Que também, aí ninguém merece. Mas o gol do Casinha. E o outro foi uma cavadinha. Que o Queixada ficou sentado esperando. Mas o pedido não vale. Então, não falhou do Casinha. Quanto for o jogo, quanto for o jogo. Já falei. Dois a uns pro Corinthians. E o Petros? O São Paulo e o Petros. Eu quero primeiro saber do Petros. O que você vai falar. Não, eu queria saber do Petros. Ele gosta quando o São Paulo joga o Corinthians. Ele fala que é uma aula de futebol. Eu queria saber se ele tá de respiração. Mas tá com esse ninguém. Faz os quatro anos que tem a mão de um adeiro. Oito anos que o São Paulo não ganha. Mentira. Em 2016 foi 4x0 pro São Paulo, Ricardo. Você não sabe fazer conta corinthiana. Esse time foi 4x0. Eu sou obrigado por acordar com ele. Você não sabe fazer conta ainda. Ô, Ricardinho, esse time do Corinthians é pior do que o do Corinthians, do São Paulo? É pior do que o do ano passado? É um pouco pior do que o do ano passado. Mas vai ficar um pouco melhor, né? Você é o Ricardinho. É, tá certo. Desculpa, Adelio. Esse time que jogou é pior do que o do ano passado. Mas agora o São Paulo apresentou hoje dois jogadores. O Nenê e o Trelles. Agora vai! Aí agora, com esses dois, vai ficar só ruim. Não vai ficar péssimo. Entendi. Ó, São Paulino, vai ser mais um ano daquele, vou avisando. Vai ser, mas não é. Agora tem Diego Souza e tudo. Vai lá. Novo Horizontino 1, São Caetano 2. Bragantino 0, Palmeiras 2. Quatro vitórias seguidas. Vai ganhar tudo esse ano. Vai ganhar tudo. No sub-20, sub-17. Está certo disso? Até aquela ação que tem vai ganhar também. Vai. São Bento 0, Ponte Preta 1. Que dor é essa que não passa? Eu já falei que ele ia ver essa cena duas vezes. Dez anos, irmão. Santos e Ituano. Só falta nove e meia. Posso falar que eu não falo? Pode, Santos e Ituano. Santos e Ituano, um a um. Hoje já teve jogo. Você não vai falar de ninguém, né? Fala. Do Rodrigo, de novo, o menino salvou o Santos. Na virada contra a Ponte Preta, ele tem 17 anos. Na virada contra a Ponte Preta, ele fez o gol da vitória. E agora de novo. E ontem também, ontem aos 45, ele fez o gol. O mais legal foi a entrevista no fim do jogo. O repórter foi perguntar pra ele assim. E aí, já te falaram que você é um cara predestinado? Ele falou assim, não precisa me falar, isso tá dentro de mim. Tu, 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 tu. Que humilde. Ele tá certo. Ele tem que ser banqueiro mesmo. Mas agora é o seguinte. Pra torcida do Santos não inventar, tipo, o Rodrigo. Essas coisas que fizeram igual o Gabigol, que voltou hoje também. Joga com o Palmeiras, domingo. Joga com o Palmeiras, tá? Hoje já teve jogo também, tá? Que gostoso. O Santo André ganhou de 1 a 0 do Mirassol. Tá rolando o Energético e Linense agora. E depois tem Ferroviária e Botafogo. A Smart Fit tá com uma super promoção. R$ 39,90 nos três primeiros meses. Plano sem fidelidade. Você pode treinar em qualquer dia ou horário. Foi treinar, Negão? Opa, sempre. Olha aí. Quantas unidades? Mais de 50 aqui em São Paulo pra você escolher. Certo, Denis Mota? Muito bem. Que mais? Que mais o quê? Não deixe passar essa. Vai na Smart Fit, Academia Inteligente. R$ 39,90 nos três primeiros meses. Fidelidade, tem? Não. Nenhuma. Nada. Faz o plano por R$ 39,90 e você fica pagando R$ 39,90, R$ 39,90. Treino em qualquer dia, em qualquer horário. Exatamente. E não precisa continuar depois, mas você vai ter o seu testemunho. Acho que é zero do cara não continuar. Smart Fit ponto com ponto BR. Compre agora. Consulte unidades participantes e condições do site da Smart Fit. Tá certo? Certo. Fala, Ricardinho. Mensagem do Renato de Guarulhos. O que ele falou? Anularam o gol legal do São Paulo de cobertura. Não foi legal. Tava impedido. Não foi legal. Não foi legal. Não dá, pessoal. Não foi não. Calma, Ricardinho. Vocês não duvidem da NASA. Ah, não. De novo, Denis. Não, Denis. A NASA. Não, Denis. Não, Denis. Não, Denis. Fico mais com medo. A NASA é o troço mais ferrado do planeta. Ele sempre errou, Denis. Ele sempre errou, Denis. Ele sempre errou o troço mais errado do planeta. Não, não. Quando eu dou as outras notícias, é de previsões de... Nós tratamos. Qual é a notícia? Eu vou até ler. Dá a notícia, Matisse, do jeito que tá escrito. Não inventa. De acordo com a NASA, um grande asteroide vindo em direção à Terra a uma velocidade de 122 mil quilômetros por hora. Que aí? Tá rápido. É. É um corpo rochoso do tamanho de um arranha-céu. É. De 826 metros. Aí fala aqui. Eu não vou ler o resto, senão eu vou meter a 4. Tem 1 quilômetro. Mas sabe o que vai acontecer? Vai bater na Terra. E você não sabe quando. Ah, Magedon. Antes do carnaval, dia 4 de fevereiro, eles estão aqui parando a rota de colisão. Vai parar onde? Vai bater na Sapucaí, filha da mãe? Vai bater na Vila Magdalena? Isso. Vai trabalhar os blocos de rua? Vai ser em Olinda? Isso. Seus velhos filhos da mãe. Um troço, vai cair no mar. Carruela doente. Quem tá? Carruela doente. Rapaz. Vocês aproveitem. Vem cá, moleque. Vem aqui, ó. Vem cá, ó. Vem cá, vem cá. Vocês aproveitem tudo que vocês têm que fazer hoje. Façam churrasco, joguem bola, façam tudo hoje. Porque dia 4 o bagulho vai cair no mar. Se a NASA não conseguir... Vai no mar? Deixa eu... Eu vou ler aqui pra vocês, se vocês são ignorantes, eu vou ler. Eu não vou ler aqui no mar. Você não deu a notícia, filha da mãe. A NASA expôs que se arrocha, cair mesmo aqui no mar, do planeta aqui, causará um tsunami com potencial de destruição global. É mentira, essa bagaça. Vai. Além disso, o pó... Fica tranquilo, a gente é da RTV. Os caras lá da Globo que se preocupem mesmo. É, vai. Você é muito ignorante, rapaz. Se você gosta de concorrente, devia cair em Taqueira essa merda. Devia cair. Esse tamanho aí vai cair em Utinga essa desgraça. Tô de brincadeira. Tinho do mundo. A maior rede de restaurantes inspirada em comida... Mercada. Do mundo. O Taco Bell, não é a... É o Taco Bell. Tem 7 mil lojas, está no mercado há 54 anos. Sua especialidade são os tacos, as quesadilhas, os burritos e os nachos. Dá água na boca, você vai... Muita água na boca. Não é verdade. Olha o meu... O Nachito. Muito água na boca. Muito água na boca. Olha o Nachito. Ai, ai, ai. O lançamento que promete dar frescor aos taco lovers nesse verão é o Nice. Nice? Vai lendo, vou lendo pra você. A bebida com 300 ml tem edição limitada e está disponível em todas as unidades do Brasil em três versões. Qual é? Em todas, em todas. Eu vou falar em português, você vai falar em mexicano. Pra rá, pra rá. Vai lá. Pra rá, pra rá. Que vergonha. Maracujá vermelho. Maracujá vermelho. É. Maçã verde. Maçã verde. Curaçal blue. Curaçal blue. Combinadas com sprite e gelo, negão. Muito sprite e gelo. É a única com efeito brrr. 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 Você toma e faz brrr. Brrr. Tem um J no lugar do velho. E vai deixar sua refeição ainda mais refrescante. Eu vou te falar. Eu não falo é ruim, mas a bebida é boa. É boa demais. Eu tomei hoje. Eu tô passando o Taco Bell hoje. Taco Bell Brasil, se você não experimentar, você nunca vai saber. É isso aí. Vale a pena. Porque o Cargato é uma novidade pro brasileiro. É. E se você experimentar, você vai gostar. E todo canto tem também, né? E ele espete a batata. Vai pra mim. Como é que um curitiano perderia uma bebida chamada Nice? Nice? No Taco Bell. Ele ia chegar e falar assim. Aí, mano, vem a Nice. Aí o cara ia levar. Agora vem o Nath. O cara ia pegar o Nath e ia correr com a Nath. Ele pega o Nath e ele ia correr com a Nath. Ele ia correr sem pagar. Enquanto o cara pega o segundo, ele já corre com o primeiro. Mas com a Nice, ele ia se dar bem, irmão. Ia se dar bem. Taco Bell. Mensagem do Mauro. O que que tem o Mauro? Ricardinho, pergunta pro Denis se esse... Como é que chama o negócio? Meteorico? O asteroide. O asteroide. Se o asteroide vai chegar junto com os ETs do mês passado. Com certeza. Não foi a NASA quem disse. Foi você. Não, não. Foi o IMPA. Não, não, não. O IMPA não. Eu tô... O que que foi o IMPA? La Garantia soy Joe. Tem um negócio que aconteceu no final do ano pra cá. Um deputado estadual sugeriu uma lei de abolir a carne na segunda-feira. Que é o Meat Free, Monday, um negócio assim de chamar. O negão podia... É só em órgãos do Estado, tá? Não é em todos os restaurantes. Só pra deixar isso claro. O deputado, a lei, é pra... Nos restaurantes do governo, tem um negócio que é bom prato, que é preço barato. E nas escolas do governo, não teria carne. Não é em todos os restaurantes. Mas nas escolas do governo, você não precisa ir pra não ter carne. É, não tem carne mesmo. Nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta. A carne eles roubam, deixa só pão. Avisão o Capês. A Capês tem carne? Pergunta pro Capês. A Capês tem carne. A pessoa do churrasco na casa dele. Olha. E aí, o que acontece é o seguinte. É... Eu tinha entendido que era também nos restaurantes, mas tudo bem. E aí o Alckmin vetou a lei. Vetou. E o Paul McCartney, ele faz parte dessa... É uma... Não sei se é uma associação que fala... Uma entidade. Uma entidade, talvez, que faz parte desse bagulho do mundo inteiro. E aí ele mandou uma carta pro deputado, parabenizando pela atitude, e falando que o Alckmin tá atrasado com o planeta. É verdade. Que isso faz mal, as vacas comem lá, soltam bufa, traz buraco, acaba com a água. É, o Bernantes. Tá tola. Por que que a Globo tá preocupada com o SBT? Eita tola. Acontece o seguinte. Posso entregar o ouro? Porque o Temer foi lá ontem. Não tomar eles. Não renunciarei. É uma pena. As madrugadas eram muito esquecidas na vida aí das emissoras. Das emissoras. O SBT tá mudando um monte de coisa, hein? Sim. Aí o SBT fez o seguinte, uma avalanche de jornalismo a madrugada toda. É verdade. Tempo todo. Só ao vivo. E ao vivo. Ao vivo. Aí o que acontece? A Globo, já de um tempo, estreou hora um, às cinco da manhã, pra antecipar o seu horário de jornalismo. Depois a Globo veio com os melhores momentos do Globo Repórter, pra tentar barrar o crescimento do SBT à noite. Agora, a Globo tá querendo fazer drops jornalísticos de hora em hora na madrugada. Mas o SBT já tá fazendo, agora tá começando a mudar. Falou que na madrugada vai pintar umas coisas velhas, as velhas que já apareceram no SBT. Falou que talvez reprise o Chaves, coisa que eles nunca fazem. Quase nunca faz isso. Os episódios perdidos, né? Mas de qualquer forma, depois desse horário, o SBT vai, o Silvio vai entregar a madrugada pro jornalismo, vai continuar jornalismo. E a Globo tá vendo que tá perdendo o terreno nisso aí, porque tem público que tá interessado em ver jornalismo a noite. Eu mesmo assisto direto esse jornal no madrugado. E muitas vezes, o SBT fica em primeiro lugar na audiência. Fala. Eu vou falar um depoimento aqui, daí você vai ter que adivinhar quem falou. Se foi o Dorival Júnior, técnico do São Paulo, ou a Dilma Rousseff, ex-presidente. O depoimento é o seguinte. O Corinthians mereceu ganhar, mas o São Paulo não mereceu perder. A Dilma, a Dilma. A Dilma, né? Não, a Dilma. O Dorival Júnior. É que dá pra cá, dica pra lá. Legal, quando é que ele vai ser mandado embora do São Paulo, técnico? Ah, se perder mais um clássico aí, eu acho que fica balançando. Ele não é ruim, calma, calma. É que não tem outro pra colocar. Rogério de volta. É que não tem outro também pra colocar, né? Falando em Rogério, alguém xinga o Petrobras, que ele vai aumentar a gasolina amanhã. Depois. Depois de três rodadas, perdeu ontem. Perdeu ontem, né? De dois a um. Tomou gol olímpico. Aí o juiz se machucou. Mas ele tá bem, a galera do Fortaleza tá gostando dele. Tá feliz, quatro jogos, uma derrota. E sabe quem fez o gol do Fortaleza? Wesley. Quem é o Wesley? Quem é o Wesley? Jogou no Santos, Palmeiras e São Paulo. Fortaleza. Fortaleza. Que fim, hein, Wesley? Wesley. Nossa senhora. Fim do mundo! Gasolina aumentando, por quê? Ah, porque a Petrobras tá arrecadado, né? Roubaram tudo, agora eles vão pagar a conta de luz, o PTU lá dos negócios deles. O que que eles fazem? Aumenta a gasolina. Eles tão assim, o ano passado a TV aumenta pra caramba. Eles aumentam de pouquinho em pouquinho, que é pro cara não sentir. E não vem outra, pô, o gasolina já tá quatro contas. Quer ir pra rua bater panela, levantar bandeira, fechar a porta, tem que fazer por causa disso, né? Tá certo. Pra não tomar um chapéu na hora de fazer suas compras pela internet, você pode contar com a parceria do Buscapé. É muito mais fácil, tá certo? Acesse agora, www.buscapé.com.br, pelo seu computador ou celular, pesquise pelo produto que tiver de olho. Cadinho é especialista nessa bagaça. É bom demais o Buscapé. Aí vai ter acesso a uma lista com diversos preços de várias lojas num só lugar. É pronto, é só comparar, escolher a melhor oferta e aproveitar. É rápido e seguro. Então não perde tempo pra economizar de verdade e dar um busca no Buscapé. Buscapé.com.br. Compare e economize com o Buscapé. Crítica aqui, ó. Qual é a crítica? Elânia Almeida. Que ela falou. Ridículo vocês falando da Fátima e Bernardes. A Fátima tá melhor com o Gadelha do que o Tató, ela ficaria com a Tice. Sem dúvida. É verdade. Vai, Tiozão. Com dor de cotovelo. E aí? Ela tá certa. Ela levantou uma boa lebre. O Tató, ela estaria fantasiado do quê, no caso? De Robin? Fica fantástico. Eu com a Tice, sabe que eu estaria fantasiado? Tava pelado. Falou o Christian Grey. Como é que é? Eu sou cinquenta tons de cinza agora. Eu não sou cinquenta tons de cinza, mas eu ia deixar cinquenta vezes ela piorar. Você tá de brincadeira, irmão. Aqui é nóis, irmão. Você ia andar aqui no Tazã, Peladão. Como é o nome dessa louca aí que vem fazendo o nome dele? Ah, chupou a manga, mano. Você tá certíssima, Elânia. Elânia, você tá certinho. Pode catar, filho da mãe. Tá só nessa e o Robin. Oi! Ai, bisdaria. Muito bom. No Rio de Janeiro? O que que tem no Rio de Janeiro? É uma lei que eles tão cumprindo. O que que cê quer? Não vai ter almoçado. Calma, meu filho. Só um minutinho. 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 Eu vou. Eu vou. Pega uma água, pô. Eu vou. Meia meio ou não? Vai ter churrasco, por favor? Vai ter churrasco, por favor? Vai ter churrasco. Você tá com pressa do quê? Vai ter churrasco. Vai ter churrasco. Se não tiver churrasco, eu vou na churrascaria lá na frente. Eu vou junto. Vai. Começou a entrar em vigor nesse final de semana uma lei no Rio de Janeiro que é de fazer xixi na rua. Já existia, mas ninguém fiscalizava. Agora os fiscais lá, sei lá, de quem, com lúbio, sei lá o que que é, começaram a multar as pessoas. E era a multa pelo CPF. Se ele quer estar fazendo xixi na rua, ele vai dar o CPF. O cara chacanhando o negócio e o outro anotando o CPF. 563 reais de multa. Mentira. 117 pessoas foram multadas. Aí você fala, mas como é que o cara, se o cara não pagar, o que que tem? Mas aí suja o nome. Tipo, vai pro Serasa, esse negócio aí. Então se pegar fazer xixi na rua... Além de sujar a rua, suja o nome também. No Rio de Janeiro isso. É, começou valendo esse final de semana. Entendi. Vamos dar uma fuçada na rede. Fuçada na rede. Sandilea. Sandilea. Peraí, quem é Sandilea? É Sandilea. É Sandilea. É Sandilea. Passando para agradecer pela chuva de amor que recebi ontem. Pelo meu aniversário. Como a vida foi generosa comigo e me dá tantos amigos e fãs que me dão tantas coisas boas. Só gratidão. Partiu 35. Ó. Ela é mais velha do que eu achava, rapaz. Ela tem quase a minha idade. Ah, para, Catola. É verdade. Só que não. Você parou só ela para o aniversário agora. Ludmilla. A última mulher que andou na linha, o trem passou por cima. Olha. É. Ela é abusada, hein? Ela é abusada, hein? Ela é abusada, hein? É ridículo. Mas faz sentido. Aguinaldo Silva. Nova mania dos passageiros de avião. Agora ele só escreve de avião, né? Deve estar viajando para cacete. Deve ter arrumado algum coleguinha comissário. Nova mania dos passageiros de avião. Viajado. Calção, camiseta e sandália de dedo. Tá louco aquele acondicionado gelado, velho? Mas não esqueça de botar desodorante e principalmente lavar os calcanhares de vez em quando. Ah, mas deixa cada um lavar o que quer, velho. Mas também não dá, né? Porque a de novinho com aquele despedido não dá, né? Não, despedido não, mas de chinelo qual é o problema? É, cada um cuidando da sua filha. Ah, se o cara não pôr o pé na poltrona do vizinho, do amiguinho da frente, é tudo certo, né? É capaz de pôr. E coloca. César Trale, o primeiro JN e a gente nunca esquece. Muito obrigado, Monalisa. Obrigado, equipe do Jornal Nacional pela acolhida. E obrigado, vida. Né? Tem que agradecer a vida. Foi ela que escalou ele para o Jornal Nacional. Não, mas ela apoiou o marido na hora dessas. Apoiar indo para o Jornal Nacional é fácil. Quer ver apoiar? Faz um programa com a gente aqui. Quer ver apoiar e gravar em Osasco. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver lá no centro de Osasco e nem a gente gravar. Se o Sérgio Cabral, se ela ia apoiar. Calma, pessoal. Dudu Braga, filho do rei. O filho do rei. Olha aí a freguesia. Vai, Corinthians. Ronaldo Giovanelli. Ih, agora começou, hein? Eu já sabia. Todo mundo saindo do armário agora, né? Corinthians. Agora não, né, João? Corinthians escreveu. Volte sempre. Hashtag sem novidades. Dona Lúcia, amiga do Parreira. Zaga do São Paulo está tão mal que é capaz de tomar gol até do Casim. Tomou, mas o juiz é não. É ridículo. Mas faz sentido. A vontade. Olé do Brasil. Valeu o gol do Casim ou infeliz? Não precisou. Ah, então tá bom. É um corporativismo danado nesse Ricardinho, né? Olé do Brasil. Deixa o cara falar do Corinthians, bicho. Borja é um David que fala espanhol. Cada dia pior. Maurício Manieri, verdão com belíssimo elenco. Tá animado. Tá animado, né? Caio Ribeiro. Perdido na jogada, o Anderson Martins. E bem em cima do melhor cabeceador do Corinthians. Ficou triste o Caio, né? São Paulo perdeu mais uma. É, verdade. Neymar, grande vitória hoje. Parabéns a todos e parabéns Ed pelo recorde que siga assim metendo muitos gols. Quem é Ed? Ed é o Ed, o Cavani. É o Cavani. Não é Cavani o nome dele? É Ed Cavani. É Ed, é, 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 é de Cavani. Entendeu? É de Cavani. E quando é o Neymar? É de Neymar. Todo jogador é Ed. É de Neymar. Entendeu? Tem um de brigar, Ricardinho. Deus. O único que não é de Borja. É de Borja, ainda não tem. Deus. Entendeu? Escreveu no Twitter. Para resgatar a prática da comunhão nas igrejas, a partir desse domingo, as hóstias virão com cobertura de Nutella. Ai, meu Deus do céu. Vai fazer fila. O meu som... Patrícia Poeta, Elberdantes. O que está acontecendo com ela? Tá tola, Ricardinho, Ângelo, Denis, Bisnaga, Isis, galera do estúdio, convidados. A Patrícia Poeta, foi o seguinte, a Angélica vai perder o Estrelas esse ano, né? Vai que parar. Já acabou. Não, mas já teve sábado. Ainda está no ar, mas ela não está gravando mais. É, só o resto lá na timeline. Depois vai vir a Copa do Mundo e depois vai vir um programa com a Simone Simara de Sertanejo, no sábado. É? É. Acontece que a Globo está querendo dar para a Angélica um programa, um programa diário depois do video show, um programa feminino, tipo Mulheres, tipo a Cátia Fonseca da Globo, etc e tal. A Patrícia Poeta estava de olho nesse horário, Tató. Ela queria passar o programa nesse horário. Aí quando ela ficou sabendo que a Angélica está na frente, aí ficou bravo. Eu fiquei sabendo que a Angélica ia ganhar um programa infantil lá na Globo. Será? É, para trabalhar, para criança. Não tem dinheiro. Acredito mais no Elberto. Infantil não dá mais dinheiro na televisão, não. Ah, você é diretor comercial, agora não sabia. Agora, eu acredito que a Angélica não vai sair da televisão, vai ficar só de primeira dama. Será? Você acha que ela vai sair? Eu acho que o Luciano Luc vai voltar ativo aí na eleição. Na presidência? Você acha que alguém te falou isso? Ou você está achando? Falou. Um monte de gente está falando que ele está repensando, que o PPS, que é o partido que ele sairia, está forçando que ele tem que se filiar até abril para poder dar o tempo de ele. E diz que até abril ele vai se filiar, mas não sabe se ele sai com a unidade. Essa aqui é para quem é fã de Star Wars, é a promoção que o inglês esteja com você. Faça uma aula experimental na Wizard e concorra uma viagem épica para o Rancho Obi-Wan, o lugar mais incrível de Star Wars em São Francisco, na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Faz o cadastro, agende sua aula, é uma aula experimental, tá? Serão dois pacotes de viagens com acompanhantes com tudo pago, passagem aérea, hospedagem por cinco noites, voucher de alimentação, além do tour oficial no Rancho Obi-Wan, com direito a vale-compras para ser utilizado em produtos Star Wars, tour pela cidade e visita a estátua do Yoda, em frente à sede da Lucasfilm, legal demais. Marque agora sua aula e participe. wizard.com.br barra Star Wars. Tem dois pacotes de viagens com a compra, com tudo pago. Tá de brincadeira. Star Wars, Os Últimos Jedi, tá em cartaz. Nos cinemas a gente faz... Ó, ele gosta. A gente faz um intervalo... Já! Você quer continuar falando? Eu tenho tanta coisa pra contar. Conta pro Elber. Antes que o mundo acaba. Conta pro Elber, quem pega as teróis. Vamos conversar aqui. Eu juro, César. Oitenta e nove, a rádio. Sete e quarenta e três agora. A rádio. Oitenta e nove. O bom mesmo é se encontrar, chamar a galera pra tomar aquela cerveja burguesa. A cerveja burguesa é uma cerveja que acerta, combina com o paladar dos verdadeiros apreciadores de cerveja. Além dos bares, você encontra a cerveja burguesa nas lojas do Mota Supermercados, Redpool de Supermercados, Rodraff Supermercados, tem que correr, pegar a tua gelada que tá uma delícia. Cerveja burguesa, o sabor de estar junto. Cerveja burguesa, o sabor de estar junto. Tá só lá. Fala aí, Cadinho. Mensagem do Wagner Ramos de Porto Feliz. Ele falou o quê? Boa noite, pessoal. Vocês vão prestar uma homenagem ao goleiro Wallace do Guarani. Esse goleiro do Guarani, ele veio emprestado do Vitória, sofreu um acidente de carro na bandeira antes e morreu. Vinte e dois anos. Isso aí. De sexta pra sábado. De sexta pra sábado. Hoje teve homenagem no clássico mesmo, né? No segundo tempo, um minuto de silêncio. Que ninguém ficou quieto, né? Nem a torcida do Corinthians pra ficar quieto, ninguém ficou um minuto de silêncio, gente. Tem que respeitar, alguém morreu. Alguém morreu. E o Juninho Capixaba, né? Que joga no Corinthians hoje, que jogou com ele na categoria de base, foi no velório, no enterro ontem. O Guarani. Tava chorando, né? O Guarani falou que vai ajudar tudo que for preciso a família dele. Pegaram no pé do Silvio Santos porque ele entrevistou o Temer, é isso? Alguém sabe disso? Críticas, né? Muitas críticas porque ele foi lá pra vender a ideia da reforma trabalhista, o Silvio deu corda pra ele, ele deu 50 reais lá pro Silvio, lá pra plateia. Na verdade, o Temer tá tentando passar um pano pra ele mesmo, ele fez agenda na Band. Tá fazendo agenda, né? Fez na Band e fez no SBT. O Ratinho Júnior também, né? Na Band. Ele também fez isso lá. Parece que foi ruim demais. O que aconteceu? Perdeu. Perdeu na audiência, no confronto, o programa do Marcelo Gimenez, do Céu ao Limite, ganhou do Amaury Júnior. Não só ele, como a gente também, né? É, e que deu um ponto de média ao Amaury Júnior. O Céu ao Limite deu 2.7, os melhores momentos deu dois pontos de audiência na média, isso já dentro da madrugada. E o Amaury Júnior teve Roberto Carlos, que a Globo cedeu pra entrevista, etc e tal, e mesmo assim, não deu certo. O Temer, o Temer, o que que é? Logo um pé frio, logo pra largada, botou logo o Temer lá. Temer, aí complica tudo, né? Aí já dançou, né? E o Júlio César? Que quem é Júlio César? Júlio César, o goleiro da seleção, mas eu posso te lembrar de outra coisa dele? O Ronaldo jogou, né? Chama ele do quê? Ô, Júlio César, como é que é? O Ronaldinho já pegou sua mulher. É o goleiro do 7x1, né? Isso. Ah, é o goleiro do 7x1. É, o goleiro do 7x1. Ele tava no Benfica, ele falou que parou de jogar, mas era mentira, e agora ele falou que ia encerrar a carreira dele no Flamengo. Falou que tem um salado simbólico? De 15 pau. Ele ganha 15 mil reais? Simbólico. Simbólico? Mas peraí, olha aí 15 mil reais. Peraí, vamos conversar, né? É isso mesmo. Ganhar 15 pau é simbólico mesmo? O Brasil jogador de futebol é, Denis. É. Ah, desculpa, o empresário de... Ricadinho Marques. Ele que ligou, ele que deu a ideia pro Flamengo, era o sonho dele, encerrar a carreira no Flamengo, contrato só de três meses, é o Campeonato Carioca, aí ele para. Ah, graças a Deus. Ele vai jogar, então, uns dois, três joguinhos aí, né? É, amor. Vai fazer uma graça, né? Vai fazer uma graça. Em casa, né? Mas é legal, cara, aí eu acho legal o Flamengo fazer. Até porque ele foi um ídolo do Flamengo. E ele vai reencontrar o Juan, né, o zagueirão, que eles começaram juntos na categoria de base. E é engraçado o Juan continuar e ele parar, né? É isso mesmo. Ó, mandaram uma mensagem pra você aqui, Denis. Sim, senhor. Ó, o asteroide vai passar dez vezes mais longe do que a Lua, de acordo com a NASA. Não, mas se bater isso aqui, Denis. Mas calma, a NASA é bom em fazer travesseiro. Talvez caia um na sua cabeça. Mas, mas vem vindo um asteroide, não vem? Vem. Vai passar aqui na... Dez vezes mais longe que a Lua, né? Tá de brincadeira, meu? Isso pra, pra, pra dimensão do espaço, não é nada. Vai passar perto do merenda de rua, lá em Pielos, filha da mãe. Isso pra dimensão do espaço não é nada, cara. Ele pode sem querer pegar um vento e desviar e pôr ele aqui. Ah, pronto. Desculpa aí. O que que tá acontecendo com o Luan Santana, Bernardo? Ih, não tá fácil pra ninguém. O Luan Santana, que costuma fazer autoshows aí tudo, tá fazendo agora a festa de 15 anos, Tatuola. Ah, é? Tá animando a festa de 15 anos. Ah, tá limpo. Comprando caixinhas aí de 120, 150 mil reais. É simbólico. É simbólico. É simbólico. É simbólico, pô. E a sua primeira festa aconteceu no Ceará, na festa da filha do famoso dentista Jório da Escócia Júnior. Ele é famoso mesmo? É famoso. 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 Jório da Escócia Júnior. Ele é da Escócia. Eu nunca vi eu falo que ele é da Escócia. Ele mora no Ceará, mas ele é da Escócia. E é, mas ele é da Escócia pequena, porque ele é da Escócia Júnior. É ridículo, mas faz sentido. Quem cuidava da Escócia era o pai dele. A festa foi feita na mansão da família, com um público de mil e quinhentos amigos da Fórmula. Que doido. Da Viní, Deputentes. Da Deputentes. O cara tava em casa, a mulher dele foi fazer uma viagem rápida de trabalho, de um dia pro outro. Ela foi hoje e volta amanhã. Eu vou até ali no Rio de Janeiro e já volto. Vou fazer uma reunião com o pessoal lá da Tim e já volto. Já volto. Aí foi. Só que o que aconteceu? Cancelaram a reunião da Tim com a mulher lá no Rio. Aí ela voltou hoje mesmo. Voltou no mesmo dia. Foi de manhã, era voltar amanhã, voltou hoje mesmo. A reunião era tarde, mas aí ela ia dormir lá. De repente não deu certo, voltou. Voltou. Chegando em casa, ela viu umas luzes acesas. Meu marido tá aí. Meu marido tá em casa. Que beleza. Uma televisão linda. Cara confiável, ele tá em casa. Não saiu. Televisão alta, pá pá. E ela abriu a porta. Chegou chegando, né? Plá. Abrindo. Bora lá, né? Largando a bolsa. Amor, amor, tá aí. Aí... Aquele gato no telhado. Bom, ela entrou. Não é que ela entrou, ela pegou o marido com o amante. Mentira. Era mentira. Era mentira. É isso que eu queria falar. Era mentira. Porque ela entrou, chegou, tinha uma mulher parada na escada, sentada no último degrau da escada. Pelada. Não, tava lingerie. Já tinha dado uma botada no sutiã. Aí sentou lá, pá. Ela... Que que é isso que tá acontecendo? Eu sei o que ele falou. Não é nada disso que você tá pensando. É outro que ele falou. Não é nada disso que você tá pensando. Ele falou assim. Não é nada disso que você tá pensando. Exato. Ele falou assim. Me desculpa. Realmente, eu tava aqui sozinho, eu passei num sex shop, liguei pra mulher do Ângelo. E ela me entregou essa bonequinha aqui. É uma boneca. Não é uma mulher. Só que é aquela de super realidade. Aí a mulher... É nada, é uma mulher. E ele foi levando a mulher pra fora. A mulher dele pra fora. E a moça... E a boneca lá na escada. Nem se mexia. É boneca, velho. Se mexia como? Pois é. É boneca. Aí a mulher, tu faz nada, ela subiu a escada, pegou lascou um tapa na cara da boneca. A boneca... Aí a boneca... Sua vaca, filha. A boneca... É programação da boneca. A boneca vem com programação e ela fala. Mas era você que tava lá? A boneca partiu pra cima da mulher. Aí o marido se separou e aí falou, desfaixa. Aí a boneca, pum, mudéu a paradinha de novo. Ele falou, não, é que eu comprei em promoção que tava com defeito de programação. É defeito da boneca. Pessoal, eu já tomei uns três tapas. É bom. A boneca veio com defeito. Olha a cara, ela me deixou toda arranhada. Ela é pra ela ficar paradinha, não se mexer. Tá com um pico de energia. É, meu Deus. Chegou a hora de garantir a sua próxima trip. A Submarino Viagens está com tarifas exclusivas da Aeroméxico. Isso mesmo, tarifas que você só encontra nas subviagens. Olha só as ofertas. Passagem de volta pra Cancun. Apenas doze vezes, sem juros, de cento e sessenta e quatro reais. Lembra quando a gente foi, Albert? Lembro, maravilhoso. Sensacional. Vou repetir. Doze vezes de cento e sessenta e quatro reais pra curtir o melhor do Caribe. É muito bom. Tem também passagem de volta pra Tóquio por apenas doze vezes, sem juros, de duzentos e trinta e seis reais. Eu gostaria de conhecer Tóquio. Deve ser muito louco lá. É, legal demais. E vale a pena por esse preço. Já imaginou? Você conhece as curiosidades da cultura japonesa e ainda paga muito barato. Pesquise, compare e economize. Acesse já submarinoviagens.com.br Ó, esse... A sogra. Antes de você falar da sogra, tem aquele Marcelo Bretas. Tá uma confusão danada. É nem sei quem esse cara falou da mulher dele aí. É um deputado? Não é um deputado? Acho que não é um deputado. Eu li essa história, não entendi nada e pulei. Casado com juíza, ele tá pedindo auxílio moradia. Eu vi também. E a juíza recebe... E ele entrou na justiça pra receber. Porque ele quer também receber isso, né? Ele é responsável pela Lava Jato no Rio. Ele é responsável? Ah, ele é juíza. É tipo um moro do Rio. Agora eu lembrei dele. É um morinho lá. E ele tá querendo pegar auxílio moradia. É, só um dos dois do casal teria direito e o casal tá entrando na justiça pra os dois receberem o benefício. Brincadeira, rapaz. O que vai fazer com ele? Nossa, tá um lascado, viu? Não tem nada que presta. Nada que presta. Nem deputado, nem juiz, nada. Ele teve a oportunidade de ter bom senso, né? Agora ele vai fazer o quê com dois auxílios? É uma bobagem do cara. Faz igual o do Sonar. É verdade. O Henrique Batista tá querendo ser youtuber agora? Tá tolo. O cara contratou uma equipe pra gravar os vídeos, pra montar. Vai trabalhar, ó. Fiz do Aé. Ele não tá preso? Tá preso na casa dele. Tá na casa. Na mansão dele. Aí ele contratou a equipe lá porque ele quer contar a história dele, a história de vida dele e mostrar como ele tá vivendo atualmente. Humildemente. Humildemente. Não tem mais Ferrari na porta. Ela já tá na garagem. Deixava na porta, não quer poder comer. Agora tá com medo. É gente como a gente. Ele quer conseguir lá desbancar o Whindersson Nunes. Quem? O Whindersson Nunes. Que é o maior youtuber do Brasil. Crítica. Qual a crítica? Mais uma. Manda lá. Liliane de São Bernardo do Campo. O que ela falou? O inglês do Elber, o espanhol do Ângelo, as bobagens do Denis, a preguiça do Tatola e a falta de educação do Ricardinho. Em plena segunda-feira, é o que tem. Resumindo, a gente não presta pra nada. Dúvidas sobre ar-condicionado? A Frigerá responde. Então vai. Vamos lá. Qual a diferença entre um split convencional e um split inverto? Eu te pergunto isso. Qual a diferença? Vou te falar. O Inverter é uma inovação que vem crescendo na preferência dos consumidores por apresentar grande economia de energia elétrica e menor nível de ruído. Tá certo? Já sabe. Quando o assunto é ar-condicionado, conte com os especialistas da Frigelar. Eu tô contando sempre que acabou de chegar lá em casa, que eu já comprei. Lojas do Centro, Zona Leste ou Frigelar.com.br. Fala com o Patrick e pegue desconto. Boa. Vai lá na Frigelar, vai comprar condicionado, pegue desconto que ele te arruma. Vai. Ô, Tatuola, esse final de semana tem clássico. Qual é o clássico? Qual é o clássico? Palmeiras e Santos. E tem quem? O Lucas Lima, que sempre gostava desse clássico, né? É verdade. Sempre na rede social, postava uma coisinha e outra. Ou outra. Só que dessa vez ele tá do lado do Palmeiras. Tá todo mundo esperando. Ele tá do lado certo, você quer dizer? É, pra você é o lado certo. Só que não. Tem o lado certo e o lado errado. Agora ele escolheu certo. Agora ele tá do lado do Palmeiras e até agora ele não postou nada. E tem o Gabigol, que talvez possa jogar esse clássico também, né? Também tem essa. Será que a Rafaela vai torcer pra quem? Pra Palmeiras ou o Palmeiras? Agora eu queria fazer uma pergunta pra você, Ricardinho. Pode fazer. Palpite pra São Paulo e Madureira. São Paulo e Madureira. Não tem cueva, tá? Pra ajudar. São Paulo e Madureira, 1x0 pro Madureira. 1x0 pro Madureira. E vale o que isso? Elimina. Copa do Brasil. O São Paulo não ganha mesmo, mas melhor já ser eliminado na primeira rodada. Ele não gosta desse torneio, é uma bobagem. Não, agora tá valendo um negocinho aí, né? Porque antigamente ou você disputava a Copa do Brasil ou a Libertadores. Aí você tinha que escolher o maior. Entendi. Luana Piovani vai morar em Portugal? Vai. Com quem? Com o marido? Ah, graças a Deus. Ela falou lá, disse que o país tá muito bom. Um país que não tem tanta violência quanto o Brasil. É um país barato por ser Europa. E o marido dela tem praia lá em Cascais. Cascais. Já tem onda grande pra caramba. Não, e aí ele falou assim, ele vai morar lá, falou assim, o que eu pago de aluguel aqui no Rio de Janeiro, eu vou gastar menos morando na... Já comi de aí, que agora tá certo. E ela gasta uma grana, é violenta. Ela não vai, porque ela vai fazer uma novela agora aqui no Brasil, depois ela vai. Falar em novela, a sogra de Marcelo voltou pra novela. Quem sabe disso? Que Marcelo? Mênis? De Mênis. O Marcelo Gimênis, agora a sogra dele voltou. A sogra dele é atriz, né? É, faz tempo, é. Foi, né? Jess Baladão. A mãe da Luciana Gimênis. A mãe da Luciana Gimênis. Vera Gimênis. Ela e o Mário Gomes, cenourão, também tá voltando. A que novela? Na Globo? Na Globo. Vai estrear uma novela nova, que eu não sei como chama agora. E o Jaime Monjardim, que é o diretor, chamou a Vera Gimênis e o Mário Gomes, cenourão, pra voltarem a atuar. E o sanduíche dele? Ele vem dizendo... Não, ele falou que não vai abandonar o carrinho de sanduíche na praia, não. E ela vai parar de viajar no avião do Marcelo? Depende. Se a novela esticar e der certo, ela pega a passagem e vai no ponto. Ai, Jesus! E a novela? O velho vai tentar matar a Glória Pires? Vai tentar, não. Ele vai morrer. Ele já ameaçou ela. Eu queria completar a notícia. Não, não. A novela é a próxima das seis da tarde, Tempo de Amar. Ah, essa é a novela que a Vera... Gimênis e o Mário Gomes vão participar, cenourão. A Vera gemendo. Vai. Não, a novela, sexta, sábado, né? Sábado. Que novela você tá falando? O Destilado do Paraíso. Esse foi bom também. Foi domingo. O Destilado do Paraíso foi um sucesso. Foi, não foi? No Encrenca. No Encrenca, a gente tá fazendo agora Destilado do Paraíso. A cena do julgamento foi incrível. Mas o velho lá, o Júlio de Oliveira, o Natanael... Zé Pestana. É. Ele vai ameaçar a Glória Pires hoje. Começou, começou no sábado, só que ele não vai matá-la, porque ela é uma das principais personagens da novela. Não sei o que vai acontecer. Eu sei. Eu sei. Ele vai tentar matar ela. Então eu vou contar o final da Casa de Papel. Porque ele vai tentar matar ela e vai morrer. Vai ter um infarto e vai morrer. Eu vou contar o final da Casa de Papel, beleza? É, Bernardo, o que vai acontecer? O Ricardinho está correto. Ele vai morrer. E todo mundo que aproxima dela morre, gente. É impressionante. Não, não é assim. Gostei do julgamento. Eu acho que foi na sexta-noite que a gente já tinha feito o programa. Ah. Foi o das capivaras, tudo vibrando na hora que ela foi liberta. Porque eu achei legal a união delas. Elas foram tudo pra ver o julgamento. Tava o repertório. O repertório não, o auditório. Repreto das capivaras lá. Como é que é? Claro que aparecia gol do Brasil. Gostei. As capivaras, é tudo unida, rapaz. Eu acho que eu gostei. Classe unida. Você gostou disso aí? Classe unida. É, eu queria observar isso aí. O estoque tava tudo lá. O estoque tava tudo lá. Tava tudo lá. Fica isso uma bomba e ia ter uma alegria. Os garimpeiros iam ficar sem nada. E hoje vai acontecer o que na novela então? E a médica que ela vai engravidar. E hoje vai acontecer o que na novela? Ah, o Ricardinho já falou que o Werner vai morrer? Não, não é hoje. Hoje as duas irmãs acho que vão saber que elas são irmãs. A Clara vai contar pra Adriana. No casamento. Hoje é o casamento da fila do delegado, né? É, eu não sei quem é delegado. É, ele não assiste. Fica lendo e contando. Eu só assisto as boas. As personagens... Então conta o final da Casa de Papel, por favor. Eu vou contar o final da Casa de Papel. Ó, pode falar coisa pra vocês. Obrigado, Dani. É uma sacanagem. Tem muita gente dizendo que o Fiat Toro é um SUV, um SUV com caçamba, negão. E é mesmo, ó. Pô, carrão. Afinal, nele você pode aproveitar o conforto e a versatilidade de um SUV numa carroceria forte e robusta de picape. Pode chamar o seu SUV, o seu SUV com caçamba, sim. Mas mais importante é que isso é poder chamar o de seu. Olha. Porque ele é teu, tem que comprar. Ah, dirige um carro brutalmente lindo, com design, tecnologia e performance pronto pra qualquer estrada. Fiat Toro. Consulte versões e condições com taxa zero. Vá a uma concessionária, faça um test drive, vai comprar um carro, compra um Fiat, compra um Fiat zero quilômetro, você vai adorar. Pela vida, escolha o trânsito seguro e a rush. Tag, muchacho. E aí, Tata, ganhou o clássico em casa também ou não? Vai em casa só zero a zero, zero a zero, zero a zero. Não classifica pra uma final. Não chega nem nas oitavas de final. Os caras tão de olho na gente, ó. Rafael, fala pro Elber que Tempo de Amor é atual, Novela das Seis, não a próxima. Viu, seu animal? Vamos dar a informação certa. Elber, corriga. É isso aí, ele tá certo. Tomar aqui. É, a novela que o Cardinho gosta. Ele pediu uma interferência na resposta do Denis. É, se prometeu. Foi o Wi-Fi, o Wi-Fi. O ex dele não funcionou. Não, então, mas aí, o que tal? Vou falar. Ela foi convidada pra uma participação na novela que tá no ar. Pronto, é isso aí, tá aqui. Agora sim. Tá aqui a notícia. Pra novela que está no ar. É, ela vai fazer uma participação. Mas tá no ar, não é o programa do Adnir? Vocês me complicam. É cada homem. E o Mário Gomes deve ser pra outra novela, eles inventam o que é pra mesmo. Fala, Denis. Não, ontem teve o Grammy, né? E aí, o grande vencedor de tudo foi o Bruno Mars. Bruno Mars. E aí, ele ganhou lá como melhor música, que todo mundo achou que era o Deficitivo que ia ganhar. E aí, ele acabou ganhando. Ah, graças a Deus. É porque, porra, também, vocês vão entender nada. Ele ganhou tudo que ele competiu, ele ganhou, né? Ele ganhou tudo que ele competiu. O Neymar vai construir uma casa-hangar. Isso é importante. O que é uma casa-hangar? Vou te dizer uma casa à beira-mar. Pra quê? Não precisa ser à beira-mar. Pode ser. Ah, não precisa ser à beira-mar? Não. É do avião? É do avião. Ah, então não precisa ser à beira-mar. Não é marina, é de garagem. Mas não é do avião, aqueles aviões que descem lá na água. Pode ser, pode ser. Tipo James Bond, assim. É, tipo ele. Uau. É aí, ele quer dizer rico agora, tem que ser pobre também agora, né? Ele quer um helicóptero na porta, é isso? Não, calma aí, pessoal. Vocês não sabem fazer fofoca. Ele comprou uma casa já no Rio de Janeiro, acho que em Mangaratiba, que é esse lugar lá. Ele não mora no Rio. Mas ele tá aí, ele quer ter fofoca. Cuida da tua vida. Cuida aí. Você tem que cuidar desses corintes aí. Aí o que aconteceu? Ele comprou essa casa. Do lado, ele comprou mais dois terrenos que dão mais de 3 mil metros. Quer dizer, 3 quilômetros de terreno, né? E aí pra quê? Porque ele, quando ele chegar do, sei lá, do onde, com o avião dele, já pousa ali e em vez de ter uma garagem, ele pôs no hangar. Não, mas não pode, assim, descer em avião, assim, não. Ah, você é o dono da Fábio. Eu não, mas eu sou o dono da Fábio, cacete. Ih, você sabe qual é a lei? Você sabe ali do pilhete único, o pilhete da manhã? Você tem dinheiro pra gastar, seu? Você vai conhecer o fiscal, o cara que libera, que autoriza. Você tá falando que ele vai ter que subornar isso? Não, não, não. Ele vai pagar as taxas legítimas. Ele vai, quanto é que eu quero construir uma pista aqui? Eu construo? Eu não sei de nada, inocente. Você precisa de 3 quilômetros de terreno. Ele compra, né? Eu comprei, sabe? Se você for usar aqui na Paulista e falar com o Dória... A evolução do Tim Black não para. Agora você tem o dobro de internet no seu smartphone pra assistir a vídeos. Isso mesmo, o dobro. É muita internet. 10 giga pra usar como quiser. E ainda mais 10 giga só pra assistir a Netflix, Sport Interativo Plus, o Look e também o Cartoon Network. E é pra já. E ainda tem mais. Com o Tim Black, você tem ligações ilimitadas pra qualquer operadora. Tudo isso a partir de 139,99 por mês. Saiba mais em tim.com.br. Tem plano que não acaba mais na Tim. Pega um que se adequa. Se você gostou desse, pegue esse. Se não, pegue outro, tá bom? Tim Black. Experimente ter mais, Ricardinho. Mais uma, Cris. Olha, gente. Claro. Os caras tão vindo da feira de chuva. Eles tão ouvindo. É um putz, mano. Um putz, mano. Só tem nego chato, velho. A gente acabou de voltar de férias. Vocês falam sua bobagem, velho. A gente acabou de voltar de férias. Diego do Sacomã. Eu aviso o Denis. 3 mil metros quadrados não é 3 quilômetros quadrados. Só pra te avisar. Pai, quanto é o mil metros? Mil metros não, quilômetros? Quadrado não. Não, quadrado não. Não, não confusa. Não se apega ao quadrado. É, não se apega aos detalhes. Mil metros é quando? Um quilômetro. Denis, não tenta corrigir. Só abaixa a cabeça e fala, tá bom, Diego. Tá bom, Diego. Dudu Camargo perdeu a batalha. Ah, picuinha. O que que aconteceu, Bernardo? Picuinha, picuinha. O que que aconteceu com o Dudu Camargo? O Dudu Camargo tava fazendo... O boneco de cedo. É, ele tá fazendo uma campanha pra que o Marcão do Povo pudesse ser despachado da TVS. Mentira. TVS não dá, né? SBT. É, mas vamos relembrar o passado. Aí que acontece. Senta que lá vem história. Acontece que foi anunciado hoje que o contrato do Marcão foi renovado por mais um ano. Olha. E o Dudu Camargo tava querendo o espaço, o horário dele lá. Ele criou o jornal só pra ele. Ele criou o jornal só pra ele. Porque ele divide, né? Divide, porque ele apresenta a primeira parte e depois a outra apresentação. segunda parte. Acontece uma confusão nos bastidores, Tatola. Um querendo pegar VT do outro, vídeo do outro, qual é o crime mais sangrento, um quer passar primeiro, o outro. E ele queria dar essa puxar tapete aí. A fogueira das vaidades. Tá vendo, negão? Olha isso. Ih, mexicano, como é que é puxar tapete? Puxar tapete? Lota pete? E o Giggs? Se você não voar. O que que é o Giggs, né? Tá interessado? Tô interessado no jogo que você falou, né? O Giggs. Como é que chama? Giggs. Ah, o Ricardinho é interessante. O que que é Giggs? Explica. Vou explicar. Você sabe esses jogos que vocês às vezes brincam com a galera no acampamento, na praia. Vocês acabam transando, né? Cuidado com o acampamento, você tem ido com o Denis. É que tipo de jogo acaba transando, é isso? O Denis vai te soltando aos poucos. Primeiro eram sete amigos numa piscina pelada, agora é um acampamento. Vai lá, vai lá. Vai, vocês já acabaram com a gracinha? Volta aí. Volta aí. Posso continuar? Pode. Muito obrigado. Você faz esses jogos entre os coleguinhas, às vezes ali, e aí só que esses jogos, aposta um negocinho, vira um shot, pá. Tira uma peça de roupa. Tira uma peça de roupa. Agora tem um negócio que é Giggs. Que legal, fizeram uma manjuba de plástico? E você enche ela com cachaça, com vó, o que você quiser. O que você quiser. E aí tem umas cartas assim. Batida de coco. Batida de coco. Leite de colada. Bora. Toma uma. Você enche a bagaça lá. E aí, você joga umas cartas lá. Quem pede, tem que dar uma bombada na manjuba de plástico. Sabe, sabe que tipo aquelas neves? Que joga água. Sei. Aí você segura nos bagos do bagulho, assim, basta na base. Na base. E dá na base, é melhor. Segura na base. E dá aquela gitarra. Dá aquela engatilhada, sabe? Gol 12. Sei, sei. Espingada, tipo espingada. Tipo uma espingada pinteira, assim. Aí você dá aquele gijinho e pá. E aí, diz que é uma sensação. Você cai no olho dele. Você cai no olho e segue. E diz que os coleguinhas estão tudo brincando disso nos Estados Unidos. Então, se te convidarem para um negócio desse, já sabe o que é Giggs. Giggs. Chama um ratinho aí. Obrigado. Alta temporada pop. A gente precisa pegar um ratinho para pôr aqui. Alta temporada pop. Tem que pegar, Bisaguinha. Tem que pegar. Alta temporada pop da Confidence Câmbio continua. A grande novidade é o lançamento do Cash Passaporte Mastercard Platino. Novo cartão pré-pago de viagem da Confidence. O bacana é que por ser Platino, você vai viajar com muito mais conveniência e com benefícios. Ainda mais legais. Tecnologia contactless. Assistência 24 horas. Seguro bagagem. Mais uma par de coisa. Além de tudo que você já tinha num pré-pago comum. Cash Passaporte Mastercard Platino é na Confidence Câmbio. Sabe por quê? Porque além de ser exclusivo, só na Confidence você tem um aplicativo que permite que você compre moeda. Recarrega até seis moedas diferentes. Consulte o saldo e extrato e ainda receba vídeos sobre a cotação da moeda. Cash Passaporte Mastercard Platino. O cartão que a sua viagem merece, tá certo? Ó lá. Face, Confidence Câmbio Oficial. Site, confidencicambio.com.br. Vai viajar, já sabe onde tem moeda estrangeira. Certo, bisnaguinha? Então, se encerra. Momento Maguila. Boa noite a todo mundo aí. Ah não, poderosa. Quem ganhou o par de ingressos pro último show do Rapa no dia 4 de março, lá no Espaço das Américas, foi o Thiago Gomes, arroba TGOEU, lá no Instagram. Boa, Ricardinho. Queria mandar um abraço pro Romário, aniversário dele, um dos maiores jogadores da história do Brasil. E um cara mandou aqui, não tem o nome, mas mandou aqui um PDF com as coisas da ANAC pra passar pro Denis e você aprender que não é só o cara, tem um avião que ele pode construir um aeroporto no Rio de Janeiro, seu animal. Você não conhece o governador de lá. E qual deles? Ele tá preso e você tá solto. Você não conhece, se chegar no pé, você põe até o Cristo Redentor lá embaixo. Ai, Jesus! O Cristo Redentor lá em casa, pode descer. Você até abaixa o braço dele. É, vamos voltar. Paesão, te dou uma grana pra abaixar o braço do Cristo. Ele é baixo, né? Quanto que é? Ele encerra o braço numa bruta de brincadeira. Manda encerrar. Fala, negão. Manda um abraço pro Guilherme e pro William lá da Leão Treze, né? Pô, a Leão Treze que tá... Filha da mãe. Ô, pessoal da Leão Treze. Não, pera aí. Eu vou te corrigir. Eles mandam salada de fruta. Você que come as coxinhas. A salada de fruta. Eu não como coxinha, filha da mãe. É, come quinto. Mas o quinto eu não resisto. Aquele pãozinho de frio que eles mandam. Nossa, a goiabinha. Tá de brincadeira. Que os nossos ouvintes também gostam, né? Eles foram antes do intervalo, voltaram dez minutos depois. Tudo... Tinha acabado o intervalo. O estúdio tá vazio. É, o Bernantes. Tantana, mandar um abraço pro Jô Soares, que está sem contrato. Acabou o contrato dele na Globo, ano sabático que ele teve lá. Ah, graças a Deus. E acabou o contrato. Ó, fica a dica aí. Não renovou? Não, não renovou. Ah, era aquele contrato do plano de saúde, né? É, porque acabou o programa. Liga pro Marcelo, pô. Liga pro Amil Cris. Tá aí, sem contrato. É o Bernantes. Obrigado. Arroba. Renantes no Instagram. Me segue lá aí, vai ver a foto da... Da Fátima Bernantes e Mulher Gato. Tá lá, tá lá, Bernantes. Tá lá, tá com o chicote na mão. Denis Mota. Passei. Passou. Tem só alguém que mandar algum abraço? Beijo, abraço, perda de mão. Aproveita, vai lá, vem cá, fala aí. Essa fala, hein? Essa é dos lados nossa. E aí, gente? Vou divulgar agora o meu canal no YouTube. Cessa lá, Ateliê Musical. E o meu Instagram, Isa Underline Fonte. Ela é forgada. Isa com S? É isso aí. Oi? Com S. Isa? Isa com S. Quantos anos você tem, Isa? Quinze anos. Qual o curso que você vai fazer na faculdade? Jornalismo. Ela é forgada. Olha. Ela é forgada. Repete o Instagram. Isa Underline Fonte. Boa. E o qual é o outro? E o canal do YouTube? Ateliê Musical. Lá eu vou falar sobre música, vou postar covers, que eu também canto. Olha. E espero que vocês gostem bastante. Ah, então liga pro Caninhos Brau, vai pro The Voice. Um beijo, viu? Valeu. Obrigada. Valeu. Fala aí, rapaz. Pode falar, fala aí. Deixa eu aumentar aqui. Vou aumentar, pode falar. Olá, sou o Kim Mariano. Queria mandar um abraço pra todo mundo e queria que vocês fossem no meu canal no YouTube também. Qual é? Pegasse a música Neymar Go, que eu fiz pro Neymar. Tá eu e ele lá. É uma música que já tá registrada, bonitinha, pra Copa do Mundo. E viva o Exo. Vamos, Exo. Vamos lá. Valeu, valeu. Já fez a primeira música da Copa. Tá certo? Alguém mais vai falar? Não. Que não? Acabou os buto envergonhado danado. Acabou. Tchau. Eu quero falar do meu canal do YouTube. Não quero falar do seu negrão castelhano. Tem o olho espanhol. Vai com ele. Tchau. Vai. 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 Vai.